Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre Sócrates, um pensador que mudou a história da filosofia e da humanidade. Por quê? Sócrates acreditava que existe uma sabedoria que pode ser alcançada mediante a reflexão individual independente. Então, ao contrário do que os sofistas diziam, os sofistas foram o assunto do meu último vídeo de filosofia antiga aqui no canal, ao contrário do que eles diziam, Sócrates acreditava que existe sim uma verdade e não só várias opiniões. Enquanto os sofistas estavam preocupados com a persuasão do discurso, Sócrates iria buscar, através do discurso e da clareza do pensamento, a verdade sobre qualquer coisa. E isso, naturalmente, foi um grande problema para o próprio Sócrates na sociedade em que ele estava inserido, porque ele foi uma figura evidentemente incômoda para, principalmente, os sofistas e os atenienses em geral, que eram muito convencidos da sua pretensa sabedoria sobre as coisas. E o Sócrates, no entanto, não deixou uma obra escrita. O pensamento dele pode ser acessado apenas indiretamente, através de três fontes, Platão, Xenofonte e Aristófanes. Porém, no caso de Aristófanes, nem dá para dizer que o pensamento do Sócrates pode ser acessado por ele, porque ele aparece como uma sátira. Ele aparece sendo parodiado pelo comediante na obra As Nuvens, como um intelectual mentiroso, interesseiro, dissimulador, que é muito diferente dos outros relatos. No caso de Xenofonte, ele aparece mais com um cunho mais biográfico, então não tanto filosófico, mas é em Platão que a gente vai conhecer o pensamento do Sócrates, principalmente na obra de Platão, nos seus diálogos, onde Sócrates é personagem. E é claro que ali a gente está lendo Platão, então é o que o Platão está apresentando como Sócrates, sempre. É importante ter isso em mente. Alguns desses diálogos são Apologia de Sócrates, que vai ser a sua famosa defesa, um dos mais importantes para entender o pensamento de Sócrates, quando ele vai ser condenado em Atenas, eu vou falar sobre isso. Íon, ou sobre a Ilíada, Ípias Menor, ou sobre a falsidade, Láquis, ou sobre a coragem, Cármides, ou sobre a moderação, Críton, ou sobre o dever, Ípias Maior, ou sobre a beleza, Eutifron, ou sobre a piedade, Lísis, ou sobre a amizade. Hoje, no diálogo Fédon, a gente vai ter a sua defesa da ideia da imortalidade da alma, que é mais uma ideia platônica, mas que Sócrates é o porta-voz. E o pensamento de Sócrates é marcado por um método, que ficou famoso como um método socrático, que vai buscar analisar conceitualmente uma determinada coisa. No caso, como você pode ler nos diálogos, ele está sempre conversando com as pessoas para tentar definir uma coisa que, em geral, é uma qualidade moral, uma virtude, como a piedade, ou a coragem, ou a própria virtude. Porém, o que acontece é que os interlocutores, que eram tão cheios de si, que achavam que sabiam facilmente o que estava em investigação, eles acabam sendo convencidos por Sócrates que a opinião deles, na verdade, tem falhas, e que eles não sabem tanto assim. Então, esses diálogos acabam em aporia, aporia em conclusão. Por isso que você pode ouvir as pessoas se referindo a eles como diálogos aporéticos também. E como é que isso se dava também? Tem outro fator muito importante no Sócrates, que é a sua ironia. Porque Sócrates, quando ele ia conversar com as pessoas, ele se sentia privilegiado por ser iluminado pelo conhecimento da outra pessoa, como, por exemplo, um sofista. Ele se colocava numa posição de ignorante, mas, no fundo, com isso, ele, duvidando de tudo que as pessoas iam apontando como as respostas, ele continuava indagando, até o ponto que a pessoa não conseguia mais se assegurar do que ela pensava. E aí, acaba, porque a pessoa fica ou irritada com Sócrates, ou desiste, ou fala, vamos conversar depois, porque esse método era novo. Ele estava em busca da definição mais precisa possível de uma determinada coisa. Então, a ironia socrática é essa atitude que ele tinha diante dos seus interlocutores para quebrar o pensamento dos seus próprios interlocutores. Então, ele era uma figura muito irônica. E isso incomodava bastante as pessoas. Vamos ver, por exemplo, no diálogo Menon, como que isso se dava. Aqui vai o exemplo do diálogo Menon. Eu vou ler um pedaço. O tema desse diálogo é a virtude. E aí, o Sócrates vai indagar Menon sobre a virtude. O que é a virtude? Menon diz... O Menon vai perguntar primeiro para o Sócrates, e depois o Sócrates vai começar o seu processo. Você pode me dizer, Sócrates, se a virtude é algo que pode ser ensinado, ou que só adquirimos pela prática, ou não é nem o ensinamento nem a prática que torna um homem virtuoso, mas algum tipo de atidão natural ou algo assim. Sócrates diz... Você deve considerar-me especialmente privilegiado para saber se a virtude pode ser ensinada ou como pode ser adquirida. O fato é que estou longe de saber se ela pode ser ensinada, pois sequer tenho ideia do que seja a virtude. E como poderia saber se uma coisa tem uma determinada propriedade se sequer sei o que ela é? E aí o Sócrates diz... Me fala você, Menon, o que é a virtude, então? Aí o Menon diz... Ah, mas não há nenhuma dificuldade nisso. Em primeiro lugar, se é sobre a virtude masculina que você deseja saber, então é fácil ver que a virtude de um homem consiste em ser capaz de conduzir bem seus afazeres de cidadão, de tal forma que poderá ajudar seus amigos e causar dano a seus inimigos, ao mesmo tempo tomando cuidado para não prejudicar a si próprio. Ou se você quer saber sobre a virtude da mulher, esta também pode ser facilmente descrita. Ela deve ser uma boa dona de casa, cuidadosa com seus pertences e obediente a seu marido. A sociedade grega era muito problemática na situação da mulher. É muito diferente a democracia grega da democracia moderna. Como eu falei no vídeo anterior, dos sofistas. Acho que vale muito a pena assistir esse vídeo e também os outros dos pré-socráticos para melhor compreender o impacto do Sócrates. Há ainda uma virtude para as crianças do sexo masculino ou feminino, uma outra para os velhos, homens livres ou escravos, como você quiser. E há muitos outros tipos de virtudes, de tal forma que ninguém terá dificuldade de dizer o que é. Para cada ato e para cada momento, em relação a cada função separada, há uma virtude para cada um de nós. E, de modo semelhante, um vício. Aí o Sócrates responde... Olha só a ironia dele. Acho que tenho sorte. Queria uma virtude e você tem todo um enxame de virtudes para me oferecer. Mas, falando sério, vamos levar adiante esta metáfora do enxame. Suponha que eu lhe perguntasse o que é uma abelha, qual é a sua natureza essencial, e você me respondesse que há muitos tipos de abelhas. O que você diria se eu lhe perguntasse, então? Mas é por ser abelhas que elas são muitas e de diferentes tipos, distintas umas das outras? Ou você concordaria que não é quanto a isso que diferem, mas quanto a outra coisa, outra qualidade, como tamanho ou beleza? O Menon diz... Eu diria que, enquanto abelhas, elas não são diferentes umas das outras. E o Sócrates diz... Suponha, então, que eu lhe peça. É exatamente isto que quero que você me diga. Qual é a característica em relação a qual elas não diferem, mas são todas iguais? Você tem algo a me dizer, não? Aí o Menon diz... Sim. Ele volta à questão... Então faça o mesmo com as virtudes. Mesmo que sejam muitas e de vários tipos, terão pelo menos algo em comum que faz de todas elas virtudes. É isso que deve ser levado em conta por quem quiser responder à questão o que é a virtude. Aqui eu acho que a gente tem claramente um exemplo desse método socrático. porque ele estava forçando o Menon a dar um passo atrás e examinar com clareza qual pode ser a definição conceitual daquela coisa, no caso, a virtude. O Eutifron, por exemplo, vai ser a piedade. No Ípias Maior vai ser a beleza. Então, é sempre a busca por essa definição de alguma coisa e gerar uma qualidade moral, uma virtude. O Sócrates vai provocando os seus interlocutores, muitas vezes sofistas, que ficam... se sentem ameaçados. Assim como toda a sociedade grega se sentia ameaçado diante da figura de Sócrates. Porque ele era perturbador nesse aspecto. Ele tinha certa obsessão com a sabedoria e, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa, dizem que, não se importava muito com a sua aparência física, que não tinha uma aparência atraente, que não se importava com as suas roupas, com quantas vezes ele tomava banho. E aí, todos esses cidadãos pretensamente ilustres, sobretudo os sofistas, que eram muito bem pagos, vem um sujeito como Sócrates e quebra todo o seu argumento. Como é que ele vai se sentir? Então, era difícil. Por isso que Sócrates foi condenado a ter corrompido a juventude, porque os seguidores de Sócrates estavam sendo muito influenciados. E aí a sociedade toda via isso como uma forma de ameaça. Até vão colocar Sócrates como ameaça à religião grega, que já não estava lá no seu auge. Então, isso tudo deve ser muito levado em consideração, para pensar como que ele vai ser essa mudança paradigmática que a história da filosofia define. Não à toa, os filósofos antecedentes são chamados de pré-socráticos. Então, continuando, esses diálogos são considerados aporéticos, pois os interlocutores de Sócrates constatam a fragilidade de suas opiniões e não conseguem definir o objeto da investigação, e desistem ou irritam-se com Sócrates. Mas, para Sócrates, isto é algo positivo, pois assim a pessoa pode, por meio da reflexão individual, e a clareza do pensamento, eventualmente chegar ao verdadeiro conhecimento, ou mais perto dele. Porque, para o Sócrates, isso existia, sobre qualquer coisa. Se você seguir o caminho certo da razão, você vai chegar aonde você quer. Então, ele está introduzindo aqui a busca pela sabedoria. Sócrates é também considerado o inventor da dialética, por esse processo de diálogo mesmo, é possível alcançar uma síntese. Isso era muito importante para o Sócrates. A troca, a discussão, a clareza do pensamento mediante esse embate de ideias, para parir novas ideias, novos conceitos. ele provoca o interlocutor a desenvolver, explicitar, enxergar as suas próprias falhas naquilo que ele acha que sabe. Por isso, ele chamava o seu método de maieutica. Ao contrário, assim como a sua mãe, que paria crianças, ele paria também, mas paria ideias. E a sua frase, que ficou famosa na história, o Só sei que nada sei, ela crava muito bem essa característica essencial do seu pensamento de que a ignorância é, o reconhecimento da ignorância é o princípio da sabedoria. Isso é totalmente socrático. E o oráculo de Delfos, ele disse que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Justamente por isso. E para o Sócrates isso era incompreensível, mas é justamente por isso. Eventualmente, Sócrates sabia por quê que o oráculo teria dito isso. Naturalmente, ele sabia que era por causa dessa sua característica única. Mas, ele não se colocava como sábio. Então, é isso que é fundamental. Eu vou recomendar aqui o filme do Roberto Rossellini, Sócrates, que eu já recomendei várias vezes aqui no canal. Tem no YouTube. E eu fiz um vídeo sobre esse filme que está na minha playlist de análise de filmes. Vou colocar o card aqui em cima. porque é incrível. Esse filme é da fase final da vida e da filmografia do Rossellini, que ele fez para a televisão alguns filmes de filósofos. E aí, ele faz uma cinebiografia que incorpora vários diálogos de Platão, como o Fédon, que vai narrar a morte de Sócrates, e como que ele vai embora com um senso de segurança, porque para ele ele não fez nada de errado. Essa condenação foi injusta. Tinham oferecido para ele sair e ir para o exílio, mas ele não queria porque ele ia estar traindo o seu princípio. Ele ia estar se rendendo e aceitando a injustiça que lhe era imposta. Então, ele prefere tomar o veneno e morrer na sua integridade. E aí, ele vai sem medo, porque ele pensa, se tiver um além, eu vou ser recompensado, porque eu não fiz nada de errado, eu estou com a consciência limpa, em outros termos. Então, isso teve um impacto profundo nos seus discípulos, e o Rossellini narra esse episódio, assim como os outros também, as conversas de Sócrates com os sofistas, a sua defesa na apologia, que quando ele está lá no tribunal, sendo julgado, no seu julgamento lá, ele diz que eu não me acho culpado nada, eu devia estar até sendo pago pelo serviço que eu estou fazendo. Então, devia ser recompensado por vocês. Então, ele não só não aceita as suas acusações, como ele ridiculariza, como ele ironiza a situação e ridiculariza os seus acusadores. Ele tinha, o Sócrates, ele tinha um daimon, uma voz interior, que ele dizia que está sempre dizendo para ele o que fazer e o que não fazer, como agir diante de uma determinada situação, e isso é muito a nossa consciência. E eu acho que ele via que isso era uma coisa do ser humano, que a gente pode utilizar diante das nossas escolhas, como ele fez ali na sua condenação, a sua decisão de ir, de sair, de aceitar a sua morte com a sua integridade, sem trair os seus princípios e com o seu raciocínio, com a sua clareza de pensamento. Eu não fiz nada de errado, se tiver um além vida, eu vou ser recompensado. Então, ele vai quase que feliz, o que é algo também um pouco esquisito, como, por exemplo, a interpretação do Nietzsche de Sócrates, que é bastante crítica a essa atitude socrática com relação à vida, de alguém que não gosta da vida, que se refugia nas ideias. Enfim, tem várias maneiras de olhar para o Sócrates, mas o fato é, nesse vídeo de introdução, que ele sim influenciou radicalmente a história do pensamento humano e a nossa civilização ocidental é muito tributária de Sócrates, assim como de Platão e Aristóteles, que vão ser, Platão vai ser um discípulo dele e Aristóteles vai ser um discípulo de Platão, que também vai depois trilhar o seu próprio caminho discordando do seu mestre, como é comum e até de certa forma esperado na filosofia desde a escola de Mileto, desde Tales, Anaximandro e os demais. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado, esse vídeo tem te acrescentado, curta o vídeo para que possa aparecer para mais pessoas pesquisando esse assunto e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre cinema, filosofia e cultura. até a próxima.